Olá, nós iremos falar um pouco sobre as modalidades de ensino. A estrutura da educação nacional. A estrutura da educação nacional está dividida em educação básica e educação superior. A educação básica é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a nossa legislação brasileira ainda prevê a divisão em modalidades de ensino. Nós temos quatro modalidades de ensino previstas na legislação brasileira. São elas, educação especial, educação do campo, educação de jovens e adultos e educação profissional. Iremos falar um pouco sobre a educação de jovens e adultos e a educação do campo, que são duas modalidades de ensino, as quais estão relacionadas com a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. É importante considerarmos que essa conquista histórica, ela vem a partir de luta por direitos dessas grupos ou classes sociais que vieram ao longo da história do Brasil, buscando um reconhecimento jurídico das suas peculiaridades e das especificidades que envolvem a educação da EJA, a educação de jovens e adultos e a educação do campo. Temos como marco histórico a Constituição de 1988, que traz com mais clareza e permite que a educação de jovens e adultos e a educação do campo tenha garantido, perante a legislação brasileira, currículos diferenciados e uma garantia na base legal da existência dessas modalidades nos mais variados contextos. É importante compreender essa estrutura de ensino para que possamos também perceber que a educação de jovens e adultos e a educação do campo elas precisam de adequações necessárias e que considerem o próprio contexto dos sujeitos que participam dessas modalidades de ensino e estão presentes em nossas escolas e instituições de ensino no país a partir das peculiaridades necessárias a serem adequadas nos currículos e no planejamento do centro, bem como no projeto político-pedagógico da escola. A educação no campo é respaldada. Então, mediante a Lei de Diretrizes e Bases, os artigos 23, 26 e 28 tratam dessas especificidades dos povos do campo e da educação de jovens e adultos. Trazem também a necessidade de se pensar em currículos diferenciados para a educação no campo. É importante pensarmos que, a partir desses aparatos legais e dos movimentos sociais, houve-se, então, a compreensão e a conquista de que a educação do campo é uma educação que deve ser construída a partir do próprio homem do campo. Essa necessidade histórica se pauta nas questões mesmo de que o homem do campo, por um longo período histórico do século passado, migrava das regiões onde morava para as zonas urbanas. Hoje, a política é de permanência desse homem em suas localidades, mantendo as relações de trabalho específicas dessas regiões. Então, necessita-se que a política educacional e o planejamento para a educação seja feito a partir das necessidades que se apresentam nos variados contextos do campo, envolvendo sujeitos como caissaras, caboclos, ribeirinhos, quilombolas, os povos da floresta e o próprio homem, que é o agricultor rural e o extrativista. É importante considerarmos todo o aspecto legal para que possamos, então, implementar um currículo a partir das necessidades, considerando as diferentes faixas etárias, as diferentes visões de mundo, as diferentes necessidades do homem do campo e também dos jovens e adultos que vão se apresentar nos variados contextos educacionais, sejam eles na zona urbana ou sejam eles na zona rural. Um grande abraço a todos! Legenda Adriana Zanotto